Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez com a aula de história que vem falando dos povos antigos, do seu cotidiano e da sua religião. Vamos abordar o capítulo 3 a partir da página 21. Vamos viajar no tempo desses egípcios e mesopotâmicos. Vamos nos divertir? Na sociedade egípcia e mesopotâmica a administração da cidade estava ligada inteiramente ao mundo religioso. Egípcios e mesopotâmicos eles acreditavam em vários deuses, por isso eram chamados de politeístas e os deuses eram diferentes entre si. Os reis, eles eram conhecidos como faraó no Egito e patese na Mesopotâmia. Eles eram responsáveis também pelo mundo religioso, a vida cotidiana e também pelo aceivo militar. Eles eram considerados representantes da divindade. Nessa sociedade, vários funcionários faziam parte da vida espiritual da população. Eles eram conhecidos como os sacerdotes, que tinham um poder muito grande e religioso dentro da sociedade egípcia. A religião estava ligada sempre nos aspectos da vida diária e acreditavam-se que a cheia dos rios e a mudança na natureza, os ventos atmosféricos e os astrônimicos, entre outros, eram promovidos ou influenciados pelas divindades. Dessa forma, as pessoas buscavam na religião proteção e força para a realização das atividades do cotidiano. Mas será que existiam apenas só esses povos? Claro que não! Vamos conhecer um pouquinho sobre as histórias dos gregos e dos romanos? Vamos! Vem comigo! Os deuses e as deusas dos gregos e dos romanos, eles eram similares entre si e eles possuíam nomes diferentes. Em relação aos deuses, tanto dos gregos quanto dos romanos, eles possuíam a mesma divindade, porém mudavam de nome, como por exemplo Zeus, ele era conhecido como dos gregos, já Júpiter era dos romanos. O conjunto de divindades era chamado de panteão e habitava em um lugar conhecido como Monte Olimpo. Para esses povos, as divindades estavam constantemente em contato com as pessoas da terra, ajudando-as e também dificultando a vida delas. A aula de hoje você vai encontrar no capítulo 3, a partir da página 21 à página 23, aonde falamos sobre os povos antigos. Enfatizamos também um pouquinho sobre os povos gregos e também os povos romanos. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre os semitas, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula de história. Beijos! Olá, criançada! Tudo bem com vocês? A aula de hoje será direcionada para os alunos de quarto e os alunos do quinto ano. Vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais. E o que são gêneros textuais? É o nome que se dá às diferentes formas de linguagem empregadas nos textos. O gênero textual que vai ser trabalhado hoje será a fábula. Vamos viajar com a gente um pouquinho no mundo da imaginação, dos bichos, dos objetos, assim que se apresentam as fábulas. Então, galerinha, o que são fábulas? Fábulas são pequenas histórias que transmitem uma lição de moral. Geralmente, seus personagens são animais. Eles conversam entre si, agindo como se fossem humanos. Porém, no final, sempre mostra um ensinamento, uma resposta para que nós possamos aprender a lidar com o próximo, respeitando tanto na amizade, como também no comportamento que devemos ter com os mesmos. As fábulas, elas são composições literárias que apresentam características humanas, como o diálogo dos animais imitando a vida humana, tanto no seu modo de vestir, de falar, de agir, mas que no final, mostra sempre uma moral da história para que nós possamos entender como tratar o nosso próximo, respeitando, amando e fazendo com que a amizade seja um ponto de partida principal para a vida em comum. Uma curiosidade bastante interessante é que cada animal, ele simboliza algum aspecto ou qualidade do homem. Como, por exemplo, o leão, ele representa a força. A raposa, a astúcia. E a formiga representa o trabalho. Vejamos a seguir algumas fábulas para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre elas. Agora vamos fazer uma fábula? Aqui vai algumas dicas para vocês. Ela pode ser escrita em prosa, texto em parágrafos ou até mesmo em versos. O título, ele tem que ser sempre referência aos personagens. Os dois pontos, ele tem uma função primordial, que serve para introduzir palavras, expressões na frase ou também esclarecer e explicar uma passagem anterior. Já o travessão, ele é usado para marcar o discurso direto, ou seja, a fala de um personagem. As fábulas, elas são contos curtos, que tem personagens animais, plantas, objetos e fenômenos naturais. As fábulas, ela tem linguagem simples, objetiva e direta. Vamos lá? Agora é sua vez. E boa fábulas para todos! Espero que vocês tenham gostado, meus amores, das dicas de hoje sobre gêneros textuais e principalmente o que foi abordado que foram as fábulas. As fábulas, elas têm leituras maravilhosas que podemos viajar no mundo dessa fantasia. Conto com vocês que na próxima aula vamos aprender um pouquinho mais. Beijos e tchau, tchau!